Hoje é dia de trollar o Diogo! Como vocês pediram muito, eu vou fingir pra ele que eu estou grávida. Será que ele vai gostar da ideia? Já comenta muito aqui como vocês acham que vai ser a reação dele e vamos ver se vocês vão acertar. Já separei aqui o teste de gravidez e essa caixinha aonde eu vou colocar o teste. E esse daqui é que eu vou usar pra falsificar. Pra quem não viu o vídeo que eu trollei a minha filha fingida estar grávida, o vídeo vai estar aqui embaixo. Mas só pode ver depois que assistir esse vídeo até o final, viu? Eu separei uma surpresa nessa sacola, se caso o Diogo falar, sim. Você tem certeza? Sim! Vou jogar todos esses testes que eu também vou falsificar. Eu sou uma gênia, né? Para, para. Na verdade, eu tô ficando com medo, porque depois que eles descobrirem que tudo isso é mentira, eu tô lascada, gente. Eu não quero nem ver essa parte. Mas vamos lá, faz parte do vídeo. Então vamos lá começar a falsificar aqui esse teste. Aproveitar que o Diogo e a Micael saíram. Então eu já vou falsificar esse daqui antes que ele chegue. Assim que ele chegar, eu já vou entregar pra ele. Vamos ver aqui. Dois risquinhos é positivo. Então vou fazer aqui dois risquinhos. Pronto! Um teste já tá feito. Agora eu vou fazer nos outros pra ter certeza que eu vou enganar ele de verdade, né? Como ele é mais esperto que a Micael, eu tenho que usar todas as minhas táticas possíveis. Agora chegou a hora de colocar dentro da caixinha com o lacinho. Vou colocar na mesma caixa que eu coloquei dentro da Micael. E vai ficar assim, ó, gente. Agora eu tô em dúvida se eu uso esse lacinho rosa ou esse azul aqui, o mesmo que eu usei. No da Micael. Vamos ver aqui como que vai ficar. Pronto! Eu vou deixar assim mesmo. E quando ele chegar, eu vou gravar a reação dele. Eu tô ansiosa pra saber. E é lógico que eu vou testar também o Diogo pra ver se ele vai gostar e como ele vai cuidar de mim. Diogo acabou de chegar com o carro ali, com a Micael, no caso, né? Então eu vou fingir pra ele que ele tem que adivinhar qual doce que é, que eu tô fazendo um vídeo. Aí vamos ver a reação dele, qual que vai ser, gente. Eu tô ansiosa pra saber. Tá, então agora você vai ter que pegar a caixa e vai já chutando aí qual doce que você acha que vai estar aí dentro. É um chocolate? Não sei. É um bis? É um lacto. Eu acho que é um kinder ovo. Então você acha que é um ferreiro, você? Sim. Então tá, fecha o olho. Dá pra abrir? Você consegue abrir? Acho que sim. Peraí. Agora pode ir. É pra colocar na boca assim? Direto? Não, veja primeiro. Depois que abrir a caixa. Vai dar um olho. Peraí. Peraí, não tem nada que pode. Tá aqui no campo. Abre o olho. Isso, velho. É por isso que você tá gravando? Sim. O que significa dois risquinhos? Positivo. Positivo pra quê? Nossa, mentira. Não acredito. Não, você tá zoando. É verdade. É verdade? Pra você ter certeza. Ah, não acredito. Tem tudo isso aqui. Nossa. Pra quê? Pra ter certeza. Você vai testar isso com tudo? Tudo isso? Mentira. Não acredito. Quando você descobriu? Então, faz uns dias, né? Aí eu contei pra Michelle primeiro e agora eu tô contando pra você. Ah, Miquel, já sabia? Já. Não tô acreditando. Não caiu a ficha ainda. Tem uma notícia. Eu tô com fome, sabe? Eu queria uma lasanha. Já contou finalmente? Você podia ir lá comprar, né? Contou? Como assim contou? Contei, finalmente contei. Você já sabia e não me falou, né? Até que eu tô falando o segredo. Já sabia e não me falou. Vocês estão de segredinho. Então, eu tô contando o segredo. Então, eu tô com... E vai ser menina. Não vai ser menina, não. Vai ser menina. Aí, ó. Viu? Isso é a realidade. Eu tô com fome, gente. Eu quero uma lasanha. Ah, mas eu acabei de chegar. Como é que eu vou comprar lasanha? Onde que eu vou tirar lasanha agora? Domingo de noite. Ah, meu filho. Mas vai se acostumando já. Porque é assim mesmo. Senão, vai nascer com cara de lasanha. Não. Tá. Vamos ver se eu acho. Deve ter no mercado do condomínio. Eu vou lá procurar, então. Tá. Você vai arrumar cada uma. Como assim você vai arrumar cada uma? Mas já de madrugada, né? Do nada. Ela fala, eu quero mingau. E daí você vai ter que ir lá aqui embaixo pra tomar mingau. Pra fazer mingau. É, é isso mesmo. Vai acostumando. Aproveitando que a Micaela e o Diogo foram lá pegar lasanha, né? Que eu tava com desejo. Eu já vou começar os testes com o Diogo. A mesma coisa que eu fiz com a Micaela. Eu vou começar a testar pra ver se ele seria um bom pai agora, né? E se ele vai cuidar bem de mim. Cheguei aqui no mercadinho do condomínio, gente. Pra ver se eu encontro a lasanha que a Luana tá procurando. Até porque eu não quero um bebê com cara de lasanha, né? Acho que eu encontrei aqui, ó. Ah, tá aqui a que ela falou, ó. Lasanha bolognesa. Gente, tem essa aqui de quatro queijos também. Nossa. E por sorte é a última bolognesa que tem, hein? Nossa, olha aí, gente. Olha só, era a última bolognesa que tinha. Que sorte, hein? Agora vamos ver quanto que tá o precinho dessa lasanha. Vamos ver se tá caro ou se tá barato, gente. Cadê o que é que pôde aqui? Quer dizer, código de barras, né? Passa aí, meu filho. Nossa, que dificuldade. Nossa, vem com conto. Fazer o quê, né? Vou ter que levar. Pagamento feito. Comprar realizada. Vamos botar aqui no saquinho e já levar pra casa. Então, vambora. Chegaram. Agora é só colocar no microondas e esquentar, né? E olha, por sorte, essa aqui era a última que tinha. Nossa, foi feita pra mim. Exato, porque o resto era tudo quatro queijos. Então, eu vou lá esquentar pro céu. Eu tô com muita vontade, sabe? Depois de doze minutos, quer dizer, onze minutos no microondas, você já tá aqui no jeito. Olha só, escuta o barulhinho. Me deu muita vontade agora, sabe, de comer pipoca. Você acredita nisso? Ah, eu não acredito. Na verdade, eu acredito. Porque você tá cheio de vontade agora, né? Pois é. Tá, Lu, vamos fazer o seguinte, então. Eu passo num posto comprar pipoca pra você. Sério? Mas será que tem alguma coisa aberta essas horas? Ah, a gente vai ter que encontrar, né? Eu comentei com o Diogo que eu tava com vontade de pipoca e ele já pegou lá uma pipoca pra mim. Aí, ó. Falou com cara de pipoca. Ainda bem que o Diogo conseguiu encontrar essa pipoca, porque senão eu não ia dormir hoje. Obrigado, meu amor. De nada. Eu já vou comer aqui. Eu tô com muita vontade dessa pipoca aqui. Vocês não têm noção. Trouxe a Micaela e o Diogo aqui no shopping e eu vou trollar eles falando que eu tô com desejo de coisas que não tem sentido pra ver se eles vão entrar na onda e vão entender que vai ser uma trollagem. Como falar que eu tô com vontade de comprar roupa pra ver se eles vão fazer a minha vontade ou não. E também vou falar que eu tô com vontade de comer algumas coisas, tá? Então, eles estão lá na frente e eu tô indo lá agora porque vai começar a trollagem. O que você tá fazendo? Achei que você ia comprar roupa pra você. Não, eu tô vendo a roupa do bebê, pô. Ah, não, não. Menino. Eu tô vendo aqui qual que é mais legal. Menino, você é menino? Não, você não sabe. Você é menino. Eu tenho certeza que é menino. Gente, vocês estão falando sem saber. Não tem como saber ainda. Sim, sim. Não sabe. Você é menino. Olha aqui, bonita, ó. Olha a roupa da luta. Olha que bonitinha, fofinha. Bonito. Olha só. Cadê as tuas roupas? Você nem escolheu? É, mas você só tá com... Olha, eu gostei dessas daí. Olha, o que eu encontrei aqui, ó. Essa aqui é muito bonita. Tem o leãozinho aqui desenhado. Não, olha o tanto que eu encontrei. Encontrei essa blusa aqui linda. Bonita também. Esse aqui eu achei mais fofinho. Esse aqui tá melhor. É de leãozinho. Muito mais fofinho. Muito mais. Com bebê é muito mais fofinho. Ai, que lindo. Tem uma parecida, você sabe, né? Mas é branco. É muito sem nada. Suja rápido, né? Esse aqui é de leãozinho também, ó. Muito fofo. Olha, mas também tem esse aqui de coelhinho. Ai, esse é tão fofo. Olha que lindo. Coração. Coelhinho, é? Olha aqui, ó. Coquinha de coelhinho. Olha que coisa fofa. Ai, de coelhinho. Deixa eu ver o que é esse aqui. Esse aqui eu acho que é de urso. Olha esse moletom aqui de florzinha. Esse daí é pra quando tá muito grande, né? É muito feio. Olha esse aqui de ovelha. Esse de ovelha. Muito lindo. Muito fofinho, ó. Olha os três. Que top. Olha só. Olha o kit. Muito quentinho. Gostei. Só que tem um problema. É grande. Pra bebezinho tem que ser bem pequenininho. É RN. É menor que isso? Que é esse nascido. Aham. Pô, louco. Aqui tem uns bonitinhos. Mas tem um papo rápido. Não tem problema. A gente já tem um modelo. Eu posso pegar outras menores. É verdade. É isso aqui, ó. Que lindo. É de ursinho, só que é rosa. Olha aqui. Tá cheio de bolinho aqui dentro. Que fofinho. É muito bonitinho, né? Isso que a gente vai ver. Olha. Gente, eles começaram uma disputa do nada. E agora o que eu faço, gente? Eles vão comprar roupa. Nossa, tá indo longe demais essa mentira, gente. Eu não sei agora o que eu faço. Será que eu conto pra eles logo ou espero um pouco? O que aconteceu? É roupa pequena que você queria de recémia cedo. Sério? Olha aqui, ó. Ai, que fofo. Olha aí, ó. Tá falando. É roupa pequena que você quer. Olha aqui. Que lindo. Tá combinando com festa de menina. E também tem esse vestido. Ah, mas você vai pegar na loja inteira. Ah, esse é muito lindo, gente. Nossa, que lindo. É muito bom. Muito bom pra ela. Tudo isso? É, né? Ela vai ter só de bastante roupa. Que coisa fofa. Então, olha esse conjunto. Vamos ver se é RN mesmo. Vamos ver se o Diogo tá... Não é, não. É M. M? É RN, é recém-nascido. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. É o menor de todos. Olha aqui, olha o que eu achei, ó. Tem essa sandália. Que lindo. Sandália? Você deu uma sandália. A sapatilha. Você deu um sapatinho. Sapatinho. Aqui tem o sapatinho. E daí tem essa outra sandália aqui. Olha que linda. Que fofa. E também tem esse tênis aqui. Olha que fofo. O Diogo não encontrou nenhum sapatinho. Ah, é? Calma aí que você já vai ver só. Onde que ele vai, gente? Olha lá, tem um sapatinho. Nossa, ele encontrou mesmo. Gente, eles estão sério no descrito, gente. É sapatinho que ela queria? Que coisa fofinha. Pega esse aqui, então. E esse aqui, só. Bem quentinho. Não, esse aqui o cara vê lá bater com esse. Esse daqui combina com aquele lá que você pegou. Bem peludinho. Olha o kit, ó. A gente só tem que achar o tamanho certo agora. Ah, é? Mas, ó, pega esse kit aqui. Tá, mas não esquece. Vamos voltar depois, tá bom? E tem que CR ele. Isso, deixa guardar. Depois a gente volta. Então, olha aqui esse sapatinho. Olha só onde que o Diogo me trouxe, gente. Aqui. Loja do quê? Na loja de brinquedo, onde tem coisas para bebês. Para bebês, exatamente. Tipo, coisinhas assim, ó. Só que isso aqui é de menino, então não. Ai, que linda essa naninha. É naninha que fala. Aí fica grudadinho assim. Que lindo. Olha só o que eu peguei aqui. Olha que legal pra ele ficar brincando, ó. Para distrair o nosso bebê. Olha, que lindo. E aí, gente, vocês curtiram esse daqui, ó. Fala aí, não. Comenta aí, namorado. Esse aqui ficou. Ó, esse aqui é um kitzinho para deixar no berço, muito show de bola. E olha esse kitzinho aqui. Esse daqui ralinho. Não, esse daí não. Também tem esse outro aqui, ó. Que é um ursinho muito lindo. Não, esse daqui é muito mais legal. Esse daqui é de colocar na boca, ele fica distraindo muito mais. Ainda mais quando nasce os dentinhos, né? Exatamente, vai treinando a mordida. Sabe, igual cachorro. Igual cachorro que vai treinando a mordida. Então com esse aqui ele vai treinando toda a mordida dele. Ah. Viu? Entendi. Preparou, Rimi? Olha aqui, essa chupetinha aqui, ó. Que linda. Que ela aperta e sai frutinha. Só você apertar a frutinha ali, ela vai mordendo e vai saindo um monte de frutinha. Que gostoso. Nunca vi isso. E esse potinho aqui, ó, que daí ela pode derrubar para qualquer lugar. Ai, não cai no chão. E não cai. Que legal. Olha o tanto de mamadeira rosa. Olha a cadeirinha para colocar no carro de menino. Vai ficar muito lá, porque o problema é o preço. É caro, né? Nossa, como é caro ter um bebê. É, é caro. E ainda. Aqui não é nem... Falta muitas coisas ainda. Olha só quantas coisas tem, gente. Esse aqui é só o básico, né? É só o básico. É só o básico. A cadeirinha de segurança no carro. E depois troca, daí tem que pegar esse aqui, ó. Esse aqui é mais barato, né? Que é para quando está maiorzinho. Eu achei esse daqui. Ah, que lindo. Chupetinha super fofinha. Essa chupetinha super fofinha. Muito fofa. E esse aqui é para pendurar na roupinha. Lindo esse kit. Amei, hein? Sim, lindo. E olha esse daqui. Manda azul. Rosinha, lindo. Maravilhoso. Esse aqui é o furô, para dar banho. Esse aqui eu já vou levar logo para ele, para fazer as necessidades. Nossa. E vai aprender já logo, desde cedo. E quanto que é isso? Eu erguei a tampinha. Ih, não tem valor. Eu erguei a tampinha. Esse daqui. Que fofinho. Ih, para de ser copioma, ó. Olha lá, tem rosa. Não, vai ser esse aqui, ó. Ele aperta a descargazinha aqui, ó. Aí, se liga só. Ergueu essa tampa, faz aqui as necessidades, certo? E tem esse daqui também, que é para fazer, eu acho que... Não sei. Não sei porque tem duas tampas. Eu também não sei. Tem duas. Eu acho que você usou esse aqui, ó. Você vem com esse aqui, aí você esmaga. Ui, como assim? Esmaga. Pronto. Não precisa limpar. Fechou a tampa, já era. Tá meio estranho esse negócio. Acho que não é assim não que usa, né? Mas a gente vai levar esse, não vai? É verde. Será, gente? É dentro tópico. Tem um rosinha ali também, mas olha o que eu achei. Um kit digi, ele rosinha. Legal, hein? Muito legal. E daí eu também achei essa escova aqui para o começo. E outra escova também. Duas escovas, é super necessário. E esse daqui, ó, para você não se soltar dela, nem um segundo. Ou até eu não se soltar dela, sabe? Entendi. Ué? E na dúvida daquele verde, temos esse outro verde aqui também, olha só. Ai, que fofo. É um dinossauro. Ele é mais básico, mas já vai aprendendo desde pequenininho. É, isso precisa. Mas assim, gente... Gente, e agora? Que infaço. Meu Deus, eles querem comprar um monte de coisa, gente. E agora? Essa mentira está muito séria. Eu não posso fazer eles gastarem tudo isso? O que você está fazendo aqui? Ah, eu vou elevar skate para quando ele crescer, ó, já tiver o skate, deixar tudo bem esportivo já para ele, porque ele vai ser um menino skatista, jogador. Nossa, mas é desnecessário esse negócio aí. Tem muita coisa... É mais importante para pegar do que um skate. Vai demorar muito. E outra, é difícil e perigoso. Não, mas eu vou ensinar ele. Ele vai ficar um bom skatista. Você vai ver só. Olha aqui que eu trouxe para ela. Eu trouxe um patins. Não, Micael, ele é um patins. Sim. Não dá certo, não dá certo. Se não é, não dá certo. Não, não, não. Não dá certo, gente. Vocês estão pegando coisa aqui que não dá. É muito... Isso aqui só... Nem você consegue andar direito. Consigo sim. E você também nem sabe andar de skate? Sei sim. Ah. Eu aprendo. Se eu não sei, eu aprendo. Gente, vocês estão pegando coisa desnecessária. Sério. Não precisa disso. Não, vamos sair. Vamos embora logo. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Não, gente. Vamos. Vamos, não. Bicicleta não é bom agora. Micael, é muito grande isso daí. É para o teu tamanho. Meu Deus do céu, cara. Vocês estão me deixando doido desse jeito, tá? Vamos, Micael. Vamos. Chega. Não. Isso daí é para você, no caso, né? O que você está falando. Eu estou com desejo. Desejo do quê? De comprar maquiagem. Ah, não. Aí que vem o prejuízo. É. Desejo do céu. E a gente está aqui na frente de uma loja muito boa. Tá, vamos lá, então. Eu sei que nenhuma grávida tem desejo de maquiagem. Quietinho. Vamos lá, então, gente. Você quer comer maquiagem? Quietinho. Vamos lá. Pode ver se é um bebê com cara de maquiagem. Claro, vamos lá. De base. Sim. Micael e misto. Sai da gente ainda. Gente, pelo que eu percebi, o prejuízo que a Lu vai dar, então, vai ser isso aqui. Eu acho que só nessa brincadeira aqui já vai uns R$1.500. Agora, mais essa caixinha aqui também, meu. Pô, aí você complica, hein? Tá vendo? Por que eu trago a tua mãe nessas tipos de lojas assim, né? As grávidas não ficam com vontade de maquiagem. Só se eu vou dizer qual é maquiagem. Mas é uma vontade, Micael. Não deixa de ser uma vontade, então vamos ter que fazer a vontade dela. Eu acho que vai dar uns R$1.500 aquela vontade dela ali. Vamos lá pagar lá, que tá fechando a loja já. Finalizado. Comprou aquilo? Deixa eu ver. Quanto que você gastou no meu cartão? R$1.000 e pouco. R$1.000 e pouco? Como assim R$1.000 e pouco? Tá satisfeita agora, pelo menos? Sim, agora passou a vontade. Passou a vontade? Ai, que bom, né? Que passou a vontade. Que legal. Agora eu vou embora, que já tá até fechado a loja aqui. Deixa eu convencer o Diogo de ir lá comprar o filme Divertidamente, porque eu falei que eu tava com desejo. Porque eu vou mostrar pra vocês e ele tá comprando agora. Deu certo? É, vou ter que levar agora os ingressos aqui, né? Que você tá mexendo o saco. Mas o que importa é que a gente vai assistir Divertidamente 2, né? É verdade. Olha só, turma, como é que ficou a nossa pipoca. Bonita, hein? Só levar lá pras meninas agora. De algum jeito, agora vamos lá pro filme. Vou pegar aqui o suco, vou beber. Viu, Luana? Agora você não vai passar à vontade. Tem os dois sabores que você queria. Eu sei, é salgado e doce. Então a vontade é o que você não vai passar, né? Vamos lá, vamos lá. E não encha mais o sal. Tá bom, vamos lá que já começou o filme, bora? Vamos lá, entrar na salinha aqui, gente. A pipoca mais a salinha. A pipoca. É que é novo e eu sei o quanto é importante. Gente, eu não sei se a Luana, ela tá grávida ou ela tá com desejo de comprar as coisas. Porque eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ela tá comprando coisa demais. Ela me trouxe aqui nessa loja e ela tá querendo levar esse cobertor. Gente, isso aqui vai passar de mais de 3 mil reais. E ainda só pra animar, você tá querendo que eu leve essa pantufa pra mim. Mas eu que vou ter que pagar. Mas o plato tá fofinho. Tá. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente tá levando aqui agora. Tamo levando essa pantufa aqui. Tamo levando essa outra pantufa. Mostra aqui todas as toalhas, ó. Fio do quê? Que você falou lá que era? Gente, pra que esse negócio de fio egípcio? Pra que isso? Pano de rosto também de fio egípcio, também não tem... Você acha que tem necessidade, Mi? Ela tá... Não, na verdade tem sim. Mas ela tá com vontade. Ela tá... Diz que tem um bebê ou ela tá só inventando história e ela tá doida? Tô achando que ela tá inventando história, hein? Então agora você não sei de mentira esse bebê. Eu também tô achando. Você vai pagar? O godão egípcio também. Tá, o godão egípcio. A gente já entendeu os negócios egípcios aí. Mas a pergunta que eu te faço, você vai pagar? Não. Quem que vai pagar tudo essa brincadeira aqui? Você também. Ah, pelo amor de Deus. Mas é pro meu bem. Não, não é nem pro teu bem. É pro bem do bebê. Nosso bem? Mas não tá levando nada pra ele, só pra você? Tá, então. Jogo de cama, conta aqui. Gente, gente. E lá vamos nós levar esse carrinho. A nossa vendedora tá levando lá pra nós também. Tá até levando uma lixeira sem necessidade. Olha, tamo com ajuda pra levar o carrinho. Agora chegou o pior momento. A hora de pagar. Que não é uma hora muito boa. Gente, agora é a hora de colocar tudo no saco. 81, acho. Aí aqui já tá cheio de coisa já também. Essa Luana só me apronta, hein? Essa Luana só arruma pra cabeça. E a Micael lá, ó. Indo no carrinho de bebê. Ai, meu Deus do céu. Não passou nem os mais caros ainda, ó. Nem metade. Ainda tem esses daqui. Já deu 1.700. 1.800. Ai, meu Deus. E o total foi 3.700 e pouquinho. Tá 1, né? Esse aqui eu acho que eu não vou levar, não, hein? Não. Não, não, não. Então esse aqui. Esse daí tá, cereja do bolo. Olha só, 2 carrinhos cheios. Não, você... E ainda 1 MM, tá? Você não gravou o perrengue que eu passei? Tentando eu fazer um monte de parcela que não passava o meu cartão. Pra você ver o tanto que deu caro. Meu cartão não passava de jeito nenhum. Mas não, isso daí é outra coisa. Tem nada a ver. Eu tive que passar meu cartão 5 vezes e tava bloqueando, porque eu não tinha limite. Mas deu certo, né? Fiz um empréstimo no banco. Galera, já tô em casa. E olha só como ficou aqui a cama. Valeu a pena, né? Olha só que linda que ficou a nossa cama aqui. Tá muito maravilhosa. Olha só. Parece de hotel. E agora comentem muito aqui o que eu devo fazer. Se eu conto pro Diogo e pra Mikael é verdade ou eu continuo mentindo pra eles. Por favor, me ajuda. Comenta muito aqui.